Na entrada de Como o seu Joel, tem que ir até essa balsa, na orla de Anamã. E aí Tomar banho assim, em frente de casa, durante a cheia, faz parte da cultura do município. O problema é que essa é a principal causa de contaminação de crianças e adolescentes. Essa água é carregada de fungos, bactérias e também de coliformes fecais, que são pequenas partículas de fezes. Basta ingerir um pouco da água para ter grandes chances de desenvolver doenças. Desde os pequenininhos, eles colocam na água. Então, essas crianças, porventura, vêm beber água e essa água está contaminada e eles ficam doentes. Até criança de meses, oito meses, sete meses, um ano, dois anos. A agricultora Ivanilse da Silva mora em Santa Maria, a dez minutos do município. Ela trouxe a prima para tratar de uma crise asmática, porque não há UBSs nas comunidades próximas. E aí é o mais perto e o mais fácil para a gente, né? Aí facilita mais do que ir para Manacapuru. Os consultórios das balsas são bem equipados, mas cirurgias não podem ser realizadas aqui por causa do banzeiro. Os pacientes com um diagnóstico mais complexo são encaminhados para o município de Manacapuru. Então, mas a gente pode fazer um parto normal e quando chega algum caso de emergência, a gente transfere para Manacapuru, que é o nosso polo. A prefeitura está construindo uma nova UBS, mais alta, para aumentar a capacidade de atendimento do município e evitar paralisação durante a cheia. 50 pessoas são atendidas por semana na balsa, o que causa o desabastecimento na farmácia da unidade. Por outro lado, a procura por medicamentos nas drogarias aumenta. Eles procuram bastante diclofenaco, ibuprofeno, torcilax, para dores musculares, dores reumáticas, dores de cabeça.